Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Mastercard Black do C6 Bank Carbon. Mastercard Black Carbon? O que é isso, Leandro? E é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o C6 Bank é um banco digital, somos o único canal do YouTube a ter vários vídeos exclusivos do C6 Bank com informações fresquinhas e quentinhas para você. O C6 Bank lançou o seu cartão Carbon Mastercard Black. Ele é a variante da Mastercard Black, o cartão mais top no Brasil da Mastercard. E dentro do C6 Bank Digital, alguns clientes são escolhidos na hora de pedir a conta o cartão Black. Para pedir o cartão Black, você precisa ser correntista do banco C6 Bank. No momento, eles não abrem o cartão Black ou outros tipos de cartões para pessoas que não têm a conta corrente. Então você precisa abrir a conta corrente, passar pela análise e sendo aprovado, você recebe o cartão C6 Bank Carbon Black. Para alguns clientes, quando abrem a conta, há a possibilidade de escolher o cartão Standard Internacional Senuidade ou o Carbon Mastercard Black, que é a variante top do C6 Bank. Ele só trabalha com a bandeira Mastercard, com a variante Standard Internacional e também com o Mastercard Black Carbon, que é o cartão luxo do C6 Bank. Vamos ver então alguns benefícios deste cartão. Quem adquire este cartão através do banco C6 Bank. Bem, quando você adquire o cartão, você recebe 3 meses de isenção da anuidade. A anuidade do cartão é 12 parcelas de R$85, R$1.020 no total. Comparado a outros cartões Black, ele também tem anuidade um pouquinho salgada, mas tem uns benefícios melhores que de muitos cartões Black tem pelo mercado. E de grandes bancos, por sinal. Ele não tem cartão adicional por enquanto. Pode ser que depois que acaba o sistema beta, eles lançam o sistema para cartão adicional, segundo a assessoria de imprensa. Neste primeiro momento, não tem como solicitar o cartão adicional. E também, neste primeiro momento, quem está no sistema beta, não pode fazer downgrade e nem upgrade de cartões. Por exemplo, se você tiver o cartão Standard, este daqui, internacional e quer fazer o upgrade para o Mastercard Black, não pode. Neste primeiro momento, vai ser disponibilizado isso quando sair do sistema beta no aplicativo do cliente. Tá bom? Você pode ficar livre da anuidade de R$1.020 ou 12 parcelas de R$85, desde que você tenha R$150.000 investidos em CDBs do C6 Bank. Então, se você tiver lá R$150.000 investido, você fica livre da anuidade do cartão também. Comparado com alguns bancos que cobram anuidade ou que necessitam investimentos maiores que R$150.000, ele está super legal, esse valor de investimento, para ganhar o cartão sem anuidade. Então, se você tem R$150.000,00 em CDB e você deixa ele lá, você não paga anuidade do cartão. Tirou o investimento, começa a pagar anuidade. Então, eu acho interessante esse modelo de não pagar anuidade. Também R$150.000,00 comparado com outros que tem por aí, R$300.000,00, R$250.000,00. Então, você pode fazer um investimento tranquilo nos CDBs do C6 Bank, que você tem a garantia do fundo garantidor de crédito, a proteção do seu dinheiro. Tá bom? Toda vez que você gastar no cartão C6 Bank, na modalidade crédito, na modalidade crédito, porque ele é múltiplo, ele é débito e crédito, o débito não entra, só entra na modalidade crédito. Então, a cada R$1.000,00 que você gastar com o cartão de crédito, você vai ganhar 2,5 pontos no programa de pontos átomo do C6 Bank. E tem mais, os pontos nunca expiram. Portanto, se torna um dos melhores cartões Mastercard Black com pontuação 2,5 e pontos que nunca expiram. Então, se você tiver R$150.000,00 investido, não paga anuidade, terá programa de pontos 2,5 a cada R$1 gasto. E também, os pontos nunca expiram, se torna um dos grandes cartões do Brasil no programa de fidelidade átomo do C6 Bank. Tá bom? Leandro, pra onde que eu posso transferir os pontos ou no programa de shopping do C6 Bank? Neste primeiro momento, o C6 Bank não tem ainda a informação pra qual programa que eu posso transferir os pontos. Então, será disponibilizado para os clientes do Mastercard Black Carbon, é logo mais as informações precisas pra onde você poderá transferir os pontos do programa átomo do C6 Bank. Tá bom? Então, vai segurando aí, porque os pontos nunca expiram. Deixa acumulando. Quando sai de uma beta, o C6 Bank vai informar quais serão os programas parceiros do átomo. Tá bom? Então, estes são os benefícios do cartão Mastercard Black Carbon do C6 Bank. Agora, vamos aos benefícios Salavip e da Mastercard Black. No C6 Bank Carbon Mastercard Black, você tem direito de 4 entradas gratuitas no programa Longe Key. Então, 4 entradas gratuitas, você não vai pagar nada no programa Longe Key. Se você ultrapassar as 4 entradas, você irá pagar 27 dólares por entrada nas salas VIPs do programa Longe Key. Em Guarulhos, em São Paulo, você tem acesso gratuito à sala VIP Mastercard Black. Você não paga nada pela entrada. Tá bom? Benefícios do Mastercard Black pela bandeira Mastercard. Mastercard Black Surpreenda, compras e saque no exterior crédito, compra protegida, sala VIP em aeroportos, consultor de viagem, isenção de rolha em restaurantes, serviço de concierges, garantia estendida, seguros, tratada de xerrim, seguros de locadora e outros benefícios mais pela Mastercard Black. Tá certo? Gente, tá aí então o cartão Black do C6 Bank. Eu achei interessante, principalmente o acesso à sala VIP, 4 entradas. Outros bancos já fizeram um trabalho como esse, que geralmente o brasileiro entra 4 vezes na sala VIP, né? Então, é uma quantidade legal pra entrar pra quem viaja aí 4 vezes ao ano e pode acessar a sala VIP. Tranquilo, tá? Mas, além disso, você tem os benefícios da pontuação, que é 2.5 a cada dólar gasto. Então, ótimo também. Se comparar ele entre os 20 maiores cartões Black do Brasil, com certeza ele tá entre os 20 maiores cartões Black do Brasil, tá? Então, tá chegando com tudo o C6 Bank. Vamos aguardar agora pra onde que vai os pontos do átomos e depois a gente pode esplanar aqui no canal pra vocês, tá bom? Pessoal, vamos para os abraços, então. Abraço de hoje vai pra Recife. Um grande abraço pra todos vocês. O pessoal aí de Mato Grosso do Sul. Um grande abraço pra todos vocês. O pessoal do Mato Grosso, ligados aqui no canal. O pessoal do Belém do Pará. Um grande abraço pra todos vocês. O pessoal de Caruaru. Um grande abraço pra vocês também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus.